Andamos aqui um bom trecho, porém, como já desconfiava, lá no começo eu tinha entrado um arroi, esse errado, é para entrar para a esquerda, eu peguei a direita e o resultado deu isso. Agora estamos voltando quando a gente teve certeza que realmente não era o caminho, então vamos voltar, nossa cara, olha isso, imagina quantos carros que ele passou, resgate dos perdidos, agora estamos no caminho certo e também achamos, olha, de fato, uma clareira muito boa aqui, tirando que é perto das torres, dá uma radiação, talvez para helicópteros pousar, olha, tem uns buracos, uma fogueira, olha, a estraula está para lá, é, nossa, quase até que fizeram um portal aqui, em vez de mexendo, a FAP fica filmando muito a trilha, o trajeto, porque são muitos buracos, descidas, entre outras coisas, que sempre exige de estar usando as duas mãos firmemente aqui no volante, melhor, no guidão, que se soltar alguma das duas mãos, o que acontece Rafa? É chão, só isso, vamos continuar aqui, acho que agora deve ter para ir nesse trecho, vamos ver se é bem aberto, pode chegar qualquer um e falar, é, já passou de helicóptero e viu que a gente está acampando, o que é mais perto? o cara, acho que quando eu baco eu estou lá, não sei porquê, vou usar o freio e vou ter que derrubar ele, agora sim, essa região me é familiar, deixa eu ver uma coisa aqui, aqui tem uma descontinação da trilha, mas eu acho que é para lá, a gente continua lá, aqui acho que é tipo um cotovelo, vamos ver, aqui não sou muito familiar, opa, eu não sei se achei que é Baldino que estou aqui, enfim,eu acho que ia vi um tubo de económica praiste? E aí